Segura cima, gente! Quem tinha mãozinha fina Foi parar a picareta Já tem doutor na pedreira Dando um burro na marreta A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do bateta As flores do céu É de manhã cedo O seu perfume no ar e sala A madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente estar Dois baianos brigando de facão Sai fogo quando o aço resbala Os amores de antigamente Se espiava por um burro na sala Morena bonita nos dentes abertos Vai no pagode o barulho é certo Não me enamora e não descoberta Eu sou casado, mas não sou certo O modelo de agora é muito esquisito Essas mocinho, mas não descoberta Com as canelas lisas que nem parmiro As moças de hoje eu não facilito Eu, mas a minha mulher Eu, mas a minha mulher Fizemos a combinação Eu vou no pagode, ela não vai não Sábado passado eu fui Ela ficou sábado que vem Ela fica e eu vou Canto moda dos amigos Pro meu gasto eu também faço Na viola eu tenho desembaraço É coisa que eu acho feia Violeiro querer bater Mas não fazem moda Onde eu fazer O batido do pagode Ninguém faz o que eu faço Mas tá por cima Eles tão por baixo Meus violeiro em São Paulo Vivem fazendo rotina Eles tão por baixo Mas tá por cima Hoje o meu telefone Tocou bem cedinho Ao me despertar Tocou bem cedinho Tocou bem cedinho Tocou bem cedinho Pois a ligação Chamava a curar Assim quando completou Nesta ligação Tocou bem cedinho Sem demora Com a voz de um ex-amor E há muito tempo Tinha ido embora Ela me falou chorando Oh meu grande amor Por Deus me ajude Nos braços de um canalha Eu perdi a paz E a minha saúde Meu coração magoado Todo meu passado Me fez recordar Quando a gente ama A distância encurta E a saudade esplante O primeiro voo Para Campo Grande Eu juro querida E vou te buscar Alô 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 Ela me falou chorando Ó meu grande amor, por Deus me ajude Nos braços de um canalha Eu perdi a paz e a minha saúde Meu coração magoado Todo meu passado me fez retornar Quando a gente ama a distância encurta E a saudade expande No primeiro voo para Campo Grande Eu juro que iria e vou te buscar No primeiro voo para Campo Grande Eu juro que iria e vou te buscar Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu tô Eu tiro a roça no mato, sua lavoura melhora E o empacador, meu placu, ele me despora E a mulher na porta, eu faço como manda embora No estado de Goiás, meu pacote está mandando O bazar do Valdo Niro, em Brasília, o soberano O repique da viola, balanceia o chão banhando Vou fazer a retirada, despedindo os palestrantes Adeus, eu já vou embora E Goiás tá me chamando Bora com a gente, vai! Ô, vida amadurada Quanta dor que sinto nesse momento em meu coração Ô, que saudade dela Não aguento mais, vou lá na ventinha, toma o pingão Ô, vida amadurada Quanta dor que sinto nesse momento em meu coração Ô, que saudade dela Não aguento mais, vou lá na ventinha, toma o pingão Ela foi embora, partiu pra longe, eu me beijo sozinho Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desse pinto de fogo e saio zoando Onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar Ô, vida amadurada Quanta dor que sinto nesse momento em meu coração Ô, que saudade dela Não aguento mais, vou lá na ventinha, toma o pingão Canta, ajuda aí Ô, vida amadurada Quanta dor que sinto nesse momento em meu coração Ô, que saudade dela Não aguento mais, vou lá na ventinha, toma o pingão Ô, vida amadurada Quanta dor que sinto nesse momento em meu coração Ô, que saudade dela Não aguento mais, vou lá na ventinha, toma o pingão Não aguento mais, vou lá na ventinha, toma o pingão Não aguento mais, vou lá na ventinha, toma o pingão Eu aguento mais, vou lá na ventinha, toma o pingão Quando o velho tá perdido, já não me direita mais Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais É o começo do fim, já estou vendo os sinais Metade da mocidade estão mirando marginais É o bando de serpente, os mocinhos vão na frente As mocinhas vão atrás Meu mestre é Deus nas alturas, o mundo é meu colégio Eu sei criticar cantando, Deus me deu o privilégio Mato a cobra e mostro o pau, eu mato e não apedrejo Eu acanto e sete cabeças, amando e mato e não alejo Estamos no fim do respeito, mundo velho não tem jeito A vaca já foi dobrejo Se me ver com mulher feia, pode crer que eu tô doente Quem me vê de cara o velho só faz e quer a semente Sem me ver colher no fruto, eu já plantei a semente Quem me vê contando história, quem conta a história não mente Quem me vê de cara fria, que só tem cerveja grande Numa rodada de truco, o zap só sai comigo Sete copa me dá tempo na corrida do inimigo No jogo de futebol, ninguém pode me marcar Eu bato um escanteio e corro pra cabecinha E a galera gritando, vendo a rede balançar E a galera que não presta, saca que não pode Mas se eu perder, pouco me importa Se quer saber como estou Tô mal, eu não vou nada ver Se quer saber a verdade Tô mal, sem você sou ninguém Ando fingindo pro mundo Ando fugindo de tudo Mas não te esquece um segundo Meu coração Seu mundo acabou Quando você me deixou Por isso não me ligue mais pra saber se estou bem Já sabe que não estou É só se pôr no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde no amor que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso não me ligue mais pra saber se estou bem Já sabe que não estou Já sabe que não estou E você vai me ligue mais pra saber se estou bem Quando alguém perde no amor que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver 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 Obrigado.